Minha primeira experiência de internet. Posso-te dizer que a propósito de tu vires falar comigo, eu comecei a puxar pela cabeça, intuitivamente, como é que tinha sido. Não sei precisar um momento, não registrei. Se fosse agora, se calhar, escrevia. Ia andar para trás e ia ver qual era o mail daquela data. Mas eu tenho a ideia que quando estava no liceu, em 92, 93, 94, por aí, já tinha ouvido falar de qualquer coisa que vinha à internet, porque nós estávamos a fazer uma pesquisa que era para a Expo 98. E, portanto, andávamos a recolher para fazer um documentário sobre a zona da Expo 98. E nessa altura, era um documentário grande, na escola secundária. E, portanto, tenho a ideia de termos falado que vinha à internet, era coisa assim, um bocado longe. E os meus pais são professores universitários e, portanto, eu sempre tive computadores em casa. E era o acesso, me lembrei dos IBMs e dos Apple. Mas tenho a ideia de falarmos dessa altura. Eu usar na faculdade, na Faculdade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 94, 98, por aí, porque eu tirei uma licenciatura em jornalismo. E multimédia e média interativos e, portanto, aquilo, o que é que seja lá, tudo o que isso seja. Mas era muito ligado à internet, portanto, mas por aí, portanto, perto de 98. Depois, mais memórias que fui tentando buscar, não sei se estou a navegar muito, mas foi na faculdade, talvez, que tenha feito em pesquisas. Depois, quando entrei para a TVI a estagiar e depois a trabalhar na redação, nós tínhamos uma intranet. Não sei se a minha memória, se eu aí já havia internet ou não, ou se era só o mail e havia uma intranet. Quando comecei a trabalhar no Eurosport, em 99, 99, 2000, também era, era um servidor e era uma intranet. E eu tenho a ideia que também já havia internet, já havia uma pesquisa de dados e cruzamentos de informação. Um dos marcos maiores, acho que em 2000, eu comecei a procurar, porque foi quando comprei casa, para ter internet em casa, vai em 2000, 2001. E em 2001, eu estava em lua de mel quando houve o atentado às Torres Gémeas. Portanto, 11 de setembro. Eu estava no Brasil, no meio das dunas da Tieta. E aí lembro-me, aí em concreto consigo dizer, que me lembro, que quis tentar usar internet para avisar a família que nós estávamos bem e que íamos ter que ficar lá mais uns tempos porque não havia aviões para voltar. E isso lembro-me de andarmos de internet. Porque era a internet que nós conseguimos... Os meus pais já tinham internet em 2001, portanto, nessa altura eu já usava. Agora, se era só mail, já não me lembro de tudo. Principalmente, jornalismo e fazer pesquisa e contactos. Era descobrir os contactos das pessoas, saber conseguir ter os contactos, conseguir pesquisar e ter acesso a informação de todo lado. Foi por aí, foi em 98, 99, 2000. E depois estar a trabalhar num canal internacional, que era o Eurosport, onde nós recebíamos os guiões e os fios dos documentários e até a própria grelha de programação do trabalho que se fazia em Portugal nessa altura. E agora também não deve ser muito diferente, mas com a informação muito mais atualizada. Era comentários. A emissão é igual em todos os países da Europa e depois os comentários são portugueses. Portanto, nós recebíamos guiões, recebíamos... E isso era por e-mail e o contacto com as outras pessoas era por e-mail. Portanto, aí, perto do final da década de 90, 2000, essencial, fulcral, mudou tudo e continua a mudar. Mas é um mudar que é intrínseco, que passa a ser natural. Nós, de repente, já temos a internet, que era num computador físico e que era num local de trabalho, principalmente. Eu acho que, voltando um bocadinho atrás, internet na escola, na faculdade, muitas vezes na biblioteca. Se eu não me engano, era muito na biblioteca que nós fazíamos pesquisa. Portanto, 94, 98. Depois, TVI, RTP, Eurosport, também no computador, no trabalho, pesquisa, de produção e pesquisa em termos jornalísticos. E depois, a partir de 2000, 2001, se calhar mais em casa, mas computador também. E, sei lá... Desde 2010, na mão, quase. E agora, na mão, no pé. Acho que é móvel, é a televisão em todo... A televisão, desculpa, a internet em todo lado. E televisão também. Para mim, os mídias são mídias, já não são tradicionais ou não tradicionais. Portanto, são mídias. São um meio de chegar, são um meio de comunicar. E é a televisão, é a rádio, é a empresa, continuam. Têm novas tecnologias para o suportar. Há um avanço tecnológico tão grande que serve para os mídias. E, portanto, nós temos é que saber usá-los, usar os meios tecnológicos e o avanço da tecnologia ao nosso serviço. Portanto, eu analiso, não acho nada, só completamente... Além de ser uma pessoa positiva, não acho nada que tenha morrido. Não morreu a imprensa, não morreu a rádio, não morreu a televisão. Agora, se dissermos que consumimos informação de forma diferente, claro que consumimos, a televisão não é no televisor, a televisão é o vídeo, é conteúdo vídeo. A rádio não é estar em casa sentado na sala a olhar para a rádio como estiveram os meus avós, que estiveram sentados na sala a ouvir e a olhar para uma rádio, um rádio, agora não me estou a lembrar de palavra, mas eu tenho lá em casa ainda uma telefonia, onde eles ouviam, depois continuaram a sentar-lhes na sala a olhar para a televisão da RTP e agora, que ainda tenho uma avó, felizmente, também vê televisão no televisor e vê televisão no telemóvel que eu mostro-lhe e vê televisão e ouve rádio e ouve todas essas coisas. Portanto, os mídias não são tradicionais ou não são do futuro ou não são antigos ou novos. Os mídias são os mídias. A tecnologia que nós usamos é que evoluiu, varia. Há claramente, nós somos uma indústria, nós somos uma, podíamos ser uma fábrica de carros, nós somos uma fábrica de conteúdo. Ou seja, e estavas a referir, a queda da imprensa. Porque é que, isto são indústrias que têm que ter receita associada. Não é fazer para o bono, é preciso alguém. Bem, todos nós sabemos, e mesmo as pessoas que trabalham na área, nós não compramos jornais ou raramente compramos jornais ou compramos muito menos jornais. Portanto, se nós não compramos e se os nossos pais não compram, se os nossos vizinhos não compram, se os nossos filhos não compram, se ninguém compra, como é que vão sobreviver o jornal, como o público, o Expresso, o Dair de Notícias, dá para dar alguns títulos, ou o Record, ou o Correio da Manhã, etc. Como é que esta indústria vai sobreviver? Sobrevivia da compra de jornal, da assinatura de jornais ou de revistas e da publicidade. A publicidade, como investe menos, porque há menos pessoas a ler jornais. A publicidade vai para onde? Qual é a alternativa? Digital. Portanto, a grande coisa, há uns tempos atrás, era não, os sites de notícias, ou vamos pôr o público, o Dair de Notícias, qualquer marca, a Express, outra coisa qualquer, no digital, para ter a mesma receita. Não vamos ter a mesma receita, o valor do investimento publicitário é muito mais baixo do que existia no papel. Temos que encontrar novas formas de negócio, novas formas de negócio que podem ir pelo aumento do preço do papel. Lá fora, nós, se formos num aeroporto, comprar uma revista tem um valor dez vezes superior ao que era antigamente. E isso, para quem gosta, compra. Agora, eu não preciso de saber as notícias do dia de hoje para comprar o jornal hoje. Eu recebo um e-mail onde tenho o resumo das notícias do dia. Eu ligo o rádio a essas notícias do dia, eu ligo a televisão a essas notícias do dia. Se crer reportagens e coisas mais desenvolvidas, também há meios para isso. Porquê que eu acho que o digital, que era uma das primeiras alternativas à imprensa, por exemplo, não está a conseguir ter as receitas em nenhum grupo português, não é só no meu. Porquê? Porque há gigantes internacionais. Estão simples como isso. Há gigantes como o Google, o YouTube e outras que conseguem. O facto de nós estarmos todos mais próximos e numa comunidade global faz com que a publicidade também seja global. E, portanto, os detentores de publicidade que investem em todo o mundo são gigantes também cá em Portugal. Portanto, não é os mídia, nem as indústrias de mídia, nem as fábricas de mídia que são detentoras da maior papatia da receita. Portanto, não são, são internacionais. Eu acho que não há iliteracia. Acho que as pessoas que hoje estão à frente das grandes empresas e das grandes indústrias são pessoas formadas e que nasceram ainda com o papel e com a televisão, com a televisão no televisor, volto a frisar, com os chamados de mídia de há 10 anos atrás ou de há 20 anos atrás. Não acho que seja iliteracia. Acho é que nós somos todos humanos e, como pessoas que somos, há pessoas que têm uma maior capacidade e abertura para evoluir e estar atentas. Há pessoas que têm equipas que já estão a trabalhar mais à frente e há outras pessoas que têm tendência, têm mais dificuldade em lidar com a mudança. Mas isto é uma indústria. Portanto, se é uma indústria e tem que dar receita, as pessoas têm que trabalhar com os melhores e para os melhores para dar ao público aquilo que ele quer. Eu acho que todos os... da minha experiência e aí experiência profissional e experiência pessoal, eu acho que nós temos pessoas, desde os mais... dos 4 aos 14, como nós vemos geralmente em termos de audiências, que estão fora das audiências da televisão, dos 4 aos 20, para alargar um bocadinho mais, não vêem televisão, no televisor, mas consomem vídeo como nunca foi consumido até hoje e consomem vídeo que tem a ver com a televisão. E eu acho que a televisão está muito melhor, os vídeos têm muito melhor, há séries com muito mais qualidade. Agora, há uma oferta muito maior, porque nós temos o poder da escolha. Nós agora podemos escolher, queremos ver X, Y, H, Z. Depois, como é que isto vai ser rentável? Na televisão, continuamos com a publicidade, publicidade tradicional. O spot tem break e programas com marcas. e os split screens, e os buracos exclusivos, e o grafismo. As marcas estão lá, porque as marcas precisam da televisão para conseguir passar a sua mensagem. Não há nenhum meio, nenhum mídia, nenhum medium, que chegue a tantas pessoas num curto espaço-tempo. Não há, não é a internet. Não é a internet, a palavra internet também quer dizer muita coisa, mas não é um anúncio num spot, num YouTube, que chega a tantas pessoas ao mesmo tempo. Não chega. A televisão, em Portugal, ainda tem o poder de chegar ao maior número de pessoas naquele minuto e naquele momento. Portanto, as marcas e as agências de publicidade precisam da televisão. E, portanto, ainda tem o valor que um spot tem em televisão, que ainda é muito elevado. E é necessário. E precisamos disso para conseguir todos sobreviver e continuar aqui esta roda, que é fazer bons conteúdos, fazer conteúdos com tecnologia, que é o avanço da tecnologia, que faz com que nós tenhamos produções mais baratas, que consigamos estar em direto de qualquer ponto do mundo. A internet também faz isso. E a internet também faz com a forma também como a televisão chega à casa das pessoas. Agora, uma das coisas que eu estava a dizer, que eu tenho internet em casa desde 2002 ou 2003. Porquê? Porque tenho um pacote, que antigamente era ADSL ou o que é que era, que eram umas canetas que aquilo fazia pipi, 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 pipi. E agora vai fibra e que é automático. Portanto, a internet ajuda também à forma como nós vemos televisão e vemos conteúdos e recebemos esses conteúdos e essa televisão no telemóvel, no tablet, no computador ou no televisor. Eu acho que as OTTs, as Netflix e as Amazons e o HBO que vem aí, acho que são excelentes ideias. Ou seja, quem teve a ideia de transformar uma coisa que nasceu nos Estados Unidos, que era um videoclube e que estava em falência. Aquela coisa de quando uma coisa corre mal, às vezes pode surgir outra que ainda é melhor. Acho que é uma grande ideia e acho que vem, obviamente, para uma necessidade que as pessoas tinham. O ver o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero, é uma coisa que nós temos agora. Quer dizer, há 20 anos ninguém imaginava. Como é que eu posso ver televisão quando eu quiser? Posso ver uma série? O que é que nós tínhamos? Tínhamos realmente a K7VHS e depois as séries e os DVDs. Pensar que tenho na minha televisão, que é só carregar lá e ver a série ou ver o filme, eu acho que era impensável e eu lembro-me de estudar isso. Na viagem que eu fiz a pensar quando é que eu tive contacto com a internet e quando é que eu ouvi, uma das coisas que me recordei foi uma aula do Dr. Balsemão, na faculdade, em que ele me dava uma aula de multiplataformas e gestão de mídia, etc. E ele falava do ver a televisão onde, quando e como se quiser. E eu achava que era o futuro, mas é aquelas coisas que nós ouvimos e pensamos, vai acontecer daqui a muito tempo, isto é uma ideia, mas depois, na prática, como é que isto vai ser possível? O ser possível e o acontecer, acho que as Netflixes são uma excelente ideia e que vem a dar ao consumidor aquilo que ele quer. Tal como o andar para trás, o chamado andar para trás, para vermos uma coisa que deu esta tarde e que depois já deu há sete dias e que de cada vez vemos mais pessoas a fazê-lo e a gravar programas e a ter os filmes. Não acho que seja um duelo de titãs com a televisão, acho que são coisas completamente diferentes e acho que as pessoas escolhem. E aqui não estou a falar de qualidade. Para mim, a televisão que é feita em Portugal toda tem muita qualidade, há programas melhores e há programas piores, mas tem muita qualidade mesmo. E acho que a internet em Portugal também tem muita qualidade e acho que as Netflixes e as séries dessas plataformas também têm qualidade na produção e têm qualidade no envio do sinal que nós recebemos em casa. Agora, são coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes porque nós escolhemos ver televisão e os canais de notícias têm muita audiência e os momentos, por exemplo, futebol em direto têm muita audiência e já se sabe, já está estudado. Conseguimos ver pelos resultados que está lá. E o Netflix tem vindo a aumentar em Portugal. E outras coisas também têm vindo a aumentar. O que nós chamamos os outros, quando fazemos as audiências todos os dias, e os outros em Lisboa, nós também estamos a falar, não nos podemos esquecer que há nichos, em Lisboa, o consumo de televisão em Lisboa é uma coisa, o consumo de coisas mais a norte ou mais para dentro, é outra. Mas os outros é tudo aquilo que é considerado, que é visto no televisor e que não é a televisão. Portanto, pode ser Netflix, pode ser o YouTube, pode ser essas gravações de 7 dias. E nós vemos as audiências todos os dias e vemos esse valor a crescer e às vezes é quase igual à soma dos canais de FTA mais os outros e o cabo FTA, que é o canal aberto, SIC, RTP, TVI, os canais cabo e depois o que nós chamamos os outros. E que também a pirataria, que também não podemos esquecer, que há um consumo de televisão pirata enorme e que também vai para os outros. Portanto, os outros é realmente muita coisa e cá está a crescer e a fazer quase 50-50. Isto aqui é em números absolutos, não é tanto, mas pode, se quisermos, em alguns dias ou alguns momentos, pode acontecer. Netflix, acho que é um grande negócio. Negócio pela subscrição, uma grande ideia, não sei se é um grande negócio. Não tenho dados para poder avaliar, entre o que não conheço o detalhe de valor, mas duvido que o dinheiro que é gasto em produção e o dinheiro que é gasto em subscrição não tem publicidade e que dê uma rentabilidade de milhões. Deve dar alguns milhões. Agora, não sei se é o futuro, deixa de haver canais de televisão e passa a haver plataformas tipo Netflix e temos, não sei, tenho algumas dúvidas. A Netflix dá-nos as séries e os filmes que nós vemos quando queremos, voltando aí. Mas, além de sermos animais de hábitos e de termos uma, é quase cultural, a televisão faz parte da nossa vida, a televisão e, neste caso, até a televisão de televisores. Em família, há o momento de ver a televisão em família. Agora, podemos estar sentados no sofá, e eu não sou socióloga nem nada parecido, portanto, não tenho nenhum estudo, mas acredito que ainda continua a haver o hábito de estar à volta da televisão, mas podemos estar cada um com o iPad, com o telemóvel, com o jornal, com a revista, com outra coisa qualquer, mas que está lá o televisor e está lá a televisão e há uns momentos em que nós vemos e falamos. E vemos aquilo que a televisão nos dá, ou dizemos, não quer ver isto e vou ver uma série ou um filme, na Netflix ou outra coisa qualquer. Mas depois chegamos lá, ou Netflix, e é tipo o menu do restaurante com 20 folhas. Tem tanta, 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 tanta oferta que eu já não sei o que é que eu escolho. Então, vou sempre escolher o bitoque com batatas fritas. Eu não como carne, mas eu ia sempre escolher a salada ou o peixe grelhado. Porque dá trabalho escolher. Ou seja, nós queremos escolher. O ser humano quer escolher. Quer ter a oportunidade de escolha, que é ótimo. E temos muita oferta, mas depois dá trabalho escolher. E depois não gostamos. Por isso é que alguns estudos dizem que nós chegamos a casa e andamos até ao canal 10. Portanto, vamos ver os pratos que são habituais. E depois, a seguir, sabes bem, quero este, não quero este. Hoje, se calhar, apetecia-me experimentar uma comida diferente. Eu vou ao Netflix. Chego lá, vejo um bocado um filme ou vejo uma série. E a possibilidade que o Netflix dá de ver a série toda a seguida, por exemplo, os episódios todos de seguida. Nós também víamos em DVDs. E também comprávamos a série e víamos os DVDs todos de seguida. E o Netflix agora também dá essa possibilidade. E gostamos. Depois, para ir ver a outra série, perguntamos a um amigo. É preciso ter um curador, alguém que escolhe as séries por nós. E eu acho que um programador é muito válido. Eu gosto muito em televisão. Sempre trabalhei em televisão. E acho que é preciso saber programar. E o saber programar é saber escolher e estar sempre, sempre, sempre a atualizar. A Netflix, se for uma pessoa... Eu estava a te dizer, eu tenho Netflix em casa. Não vejo muito Netflix. O meu filho vê Netflix. Eu não vejo muito Netflix. Por trabalhar em televisão, eu fico cansada de televisão. Estou sempre a ver televisão todo o dia. E quando quero desligar, o chip não pode ser a olhar para o televisor. E depois, ou vou ver uma coisa específica. Mas para mim é trabalho. Vou ver uma série porque... Netflix, ter Netflix, para mim é trabalho. É estar a ver o que é que o Netflix tem. Ou o que é que a Amazon tem. Ou o que é que... Portanto, estou sempre em modo de trabalho e não em modo de lazer. Não tenho, não subscrevi a Eleven. Mas pedi a alguns amigos que subscreveram para perceber como é que era, como é que se fazia e tal. E percebi que é bom para agitar o mercado, é bom para a Sport TV perceber que não tem o monopólio, é bom porque é preciso... Porque o futebol e os direitos de desporto, porque são coisas que ainda são vistas por milhões de pessoas, fazem mexer o mercado. Não acho que seja um duelo com a televisão. Não acho nada. Acho que é. Mais uma possibilidade de consumo de televisão. Não sei se estão a fazer um bom trabalho ou não. Não vou opinar sobre isso porque depois, além dos canais de televisão de frituair e dos canais de televisão por cabo, há os operadores de canais de televisão e depois há essas plataformas e tudo isto são indústrias e tudo isto é negócio e isto é negócio e portanto percebe-se porquê que umas coisas acontecem, outras não, o que é que se faz mexer, o que é que não faz. Os operadores de televisão também podem criar canais de televisão, também podem ser anunciantes de canais de televisão, eles também metem spots... Isto é um mundo que gira muita coisa. Eu acho que há bons e maus jornalistas hoje como já existia há dez anos ou há vinte anos. Acho que há bons e maus profissionais em todas as áreas e no jornalismo também. É um facto que os jornalistas neste momento estão a receber muito mal. Ou seja, uma coisa é um facto que estão a receber mal. É um facto que isso pode ser prejudicial ao jornalismo. É um facto que por muitos motivos históricos e sociais, quando eu entrei para a faculdade para ser jornalista em 94, havia muita gente a candidatar-se. Era a par de medicina, a faculdade, curso que tinha mais candidaturas. Quem entrava em jornalismo tinha médias altíssimas. Havia muita gente a trabalhar em jornalismo. Havia um boom de órgãos de comunicação social, fosse de rádio, fosse de imprensa, fosse de televisão. Foi quando surgiram as privadas. Foi quando houve as guerras e nós já estávamos em simultânea. Acho que houve um conjunto de fatores que fizeram com que houvesse muitas pessoas de 20 anos ou de 18 anos a querer ser jornalistas. Além de que ainda somos filhos da revolução. Os nossos pais tiveram a revolução pela liberdade de imprensa. Há um conjunto de fatores que fez com que houvesse esse boom. Havia mercado de trabalho, havia ordenados. Da minha experiência nunca foram muito altos. Um jornalista nunca recebeu muito dinheiro. Mas recebia mais do que agora. Agora há menos jornalistas e cada vez há menos de que têm trabalho precário. Não tem só a ver com receber ordenado baixo, tem a ver com ser freelancer ou estar em situações que não são aquelas. Eu tenho muitos amigos jornalistas e temos conversas e eles falam que eu achava que quando tivesse 40 anos não estava a pensar em mudar de profissão. E há muita gente a pensar em mudar de profissão ou ir para outra área para conseguir subsistir. Portanto, isso é um facto. Agora, não acho que seja por isso que há mais CMTVs na informação. Antigamente, o CMTV faz o mesmo que o Correio da Manhã fazia, o jornal, o rádio. E quero é chegar ao maior número de pessoas, portanto, quero vender notícias e para isso tenho que gritar. O que a CMTVs faz é gritar. Tenho que gritar, tenho que dizer que é sempre a alerta, está sempre em alerta, é sempre a última hora. É uma forma de gritar, é como as crianças têm que gritar. Mas é uma forma, não estou a dizer que é mau profissionalismo ou não, é uma forma de comunicar. Nós fazermos ouvir, às vezes temos que gritar. Outras vezes falamos baixinho e sabemos que ao início ninguém nos ouve, mas se continuarmos a falar e a dizer coisas assertivas com qualidade, vão-nos ouvir. Portanto, há outros canais que fazem um caminho diferente e por isso não acho que seja por aí. Acho que podemos entrar a enfrentar este perigo quando as pessoas começam a fazer alguma confusão e as pessoas, público, telespectadores e crianças também, o que é que é uma notícia verdadeira, o que é que é uma fake news. Mas isso, acho que podemos entrar aqui num limite que pode ser perigoso e a semana passada quando o Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, falou na entrega dos prémios de Gazeta, alertou para isso. É lógico que estava com uma plateia de jornalistas à frente, mas fez um... ou seja, ele próprio disse, eu não vou, não posso, não vou deixar que aconteça, alguma coisa tem que acontecer. Se é o Estado a intervir, não sei, eu não sei se é por aí, mas que é preciso as pessoas terem essa alerta, estarem preocupadas, estarem atentas, terem esse cuidado, acho que sim. Acho que a indústria do jornalismo, voltando à fábrica, fábrica de mídia, antigamente era feita de uma forma, agora é feita de outra, amanhã eu posso ir fazer outros sapatos. Portanto, agora temos é que nos adaptar, temos que evoluir, provavelmente o meu filho não vai querer ter a profissão que eu tenho da mesma forma que eu tive, ou que eu comecei, porque a minha, eu própria, e agora aqui é o meu percurso, não é, eu sempre trabalhei em televisão, mas nunca, raramente fiz a mesma coisa, fiz sempre fazendo outras coisas, e tem a ver com a evolução até, não propriamente da tecnologia, mas com a evolução da indústria. A história, por exemplo, do Estado que salva bancos, e porquê que não salva os mídia? Nós temos a informação do Estado, aqui vou só dar um parênteses, só por isso. Eu acho que é muito importante preservarmos e valorizarmos, e o trabalho jornalístico de investigação custa dinheiro, porque é preciso ter alguém que está a trabalhar e pode estar meses e meses a fio, ok? E o futuro do jornalismo passa muito também pelo jornalismo de investigação, porque é diferente das notícias do dia a dia que temos em todo o lado, tem mais valor, tem mais, tem mais, também custar mais, as pessoas estão mais dispostas a pagar. O Express é o jornal mais lido, mais comprado, as pessoas estão dispostas a pagar, quem compra jornais pode, está disposto a pagar x para comprar um jornal que na sua grande maioria são reportagens longas e de investigação, não são reportagens pequeninas. O Estado tem RTP, tem os canais da RTP, tem os canais da RDP e tem publicidade. Nós temos canais do Estado, portanto, os outros canais são privados, eu aí diria, então tirem a publicidade da RTP e os canais privados têm que viver da publicidade e vivem das audiências. Porquê que há audiências? Há audiências só por uma razão, não é para dizer que os programas X é o mais visto, é para dizer que o break X é o mais visto e os anunciantes vão pagar dez vezes mais por isso. As audiências servem para haver publicidade, para haver receitas, para a indústria gerar dinheiro e para pagar postos de trabalho, etc. Portanto, nos canais privados. Depois, falou-se a propósito disso de haver o imposto ser mais caro, aliás, ao contrário, baixar o imposto dos jornais, por exemplo. Pode ser um caminho, mas não sei se vai ser o suficiente, mas acho que isso é, coisas têm que se estudar, têm que se trabalhar, têm que se investigar, têm que se perceber se vale a pena, qual é, em termos de receita, vai dar, não vai dar, vale a pena, não vale a pena, é por aí, é por ali. Acho que temos que estudar e temos que preocupar. Acho que a preocupação que o Presidente da República lançou, acho que é importante. Agora, os canais públicos também serem, não terem, por exemplo, publicidade, como têm os privados e viverem de capitais. Agora, isso significa que a informação é mais isenta nos canais públicos, a partir de assim, mas não sabemos. Nós vivemos em democracia, mas podemos deixar de viver. Significa que o facto de estarmos numa empresa privada que tem capitais principalmente portugueses, ou outra que é privada e tem capitais principalmente espanhóis, chineses, ou de outra cultura ou de outro povo qualquer, é mais isenta, ou não é? O jornalismo é isento, é influenciado, é. O canal é influenciado pela necessidade da audiência, obviamente, não é? Porque é que o Rio Vitória, ou o outro qualquer de futebol que está a falar quatro horas seguidas, ou que estamos em direto sempre à espera, porquê? Porque isso vai dar audiência, a audiência vai dar receita publicitária, ponto. E estamos numa indústria que precisa de ganhar dinheiro. E ganhar aos concorrentes. Eu aqui também faço paralismo na diferença entre televisão e rádio e internet e imprensa. tudo, tudo é medido. Tudo tem leis. As leis da televisão em Portugal são restritas. E o que se pode fazer na televisão e o que não se pode é diferente do que se pode e não se pode fazer na internet, do que se pode e não pode fazer na rádio, mesmo em termos de publicidade ou em termos de conteúdo. posso dar um exemplo, não podem entrar publicidade nem programas com bebidas alcoólicas antes das 22 e 30. Na internet, há spots e anúncios de bebidas alcoólicas a toda hora, que as criancinhas todas vêem. Portanto, a razão pela qual dizem que não se pode pôr em televisão é por causa das crianças, por exemplo. Mas há regras para muita coisa. Nós temos regras de programas que têm de estar em língua portuguesa. Há uma percentagem. Há regras de até da própria lei da publicidade, que é diferente de um canal de televisão português feito em Portugal e de um canal de televisão português que tem a bandeira em Bandajoz. A lei é diferente. A primeira parte das pessoas não sabe, não tem que saber. Mas é importante que se perceba que há regras e há leis e princípios nos canais de televisão portugueses feitos em Portugal, que são diferentes dos sites e de outros canais feitos europeus, por exemplo, ou que têm a sede em Espanha, e que também é diferente da forma depois como se faz rádio. Isto na forma de produção de conteúdos, de programação e de publicidade. É diferente. Depois, a forma como é medido os jornais é pelo número de tiragem. A rádio é porque ligam para ti e perguntam qual foi a última rádio que tu ouviste e tu dizes que foi a rádio X. A internet é supostamente, nos cliques e nos views e nos pages, que cada um, é como se fosse cada canal, é que sabe como é que vai medir esses cliques e esses views. Eu estou aqui a tentar explicar de uma forma quase infantil, mas é mais ou menos isso. Em televisão não é assim. Em televisão há um conjunto de lares que representam a nossa sociedade, que têm uma box e que se comprometem durante um determinado tempo, a cada vez que ligam o televisor, vêem televisão e outras coisas, fazem televisão, vêem YouTube, Amazon, podem jogar no televisor, mas cada vez que ligam aquele televisor para ver televisão ou fazer outra coisa, cada pessoa daquele lar tem que carregar num botão, dizer que é ela que está a ver, e que pode ser a criança, pode ser a avó, pode ser a mãe, podem estar todos, podem ver cinco minutos, podem ver meia hora, mas só conta isso. Portanto, na minha opinião, é o mais fidedigno que nós temos. Pode ter várias incongruências, mas é uma coisa que não é o axómetro de ligar. As pessoas não se lembram. As pessoas podem estar a ouvir uma rádio e dizer que é outra, ou foi a última que ouviram, ou foi aquela que as pessoas gostam mais. Se nós começássemos a telefonar às pessoas a perguntar qual foi o último programa que viram, onde é que o Apresentadores Fis ou Y trabalha, se o programa A, B ou C é do canal, as pessoas trocam tudo, é normal. As pessoas, muitas vezes, têm uma relação com o canal, mas depois têm outra relação com o programa e têm outra relação com o apresentador. E depois há tanta informação e tanta oferta de conteúdos que cruzam. Agora, na box e no comando e naquele lar, é um número representativo de lares, seja bom ou mau, é aquilo que nós temos. E é mais fidedigno do que a percepção que nós temos na rádio, do que o número de tiragens que um jornal diz que vai ter e que vai vender, ou do que os cliques que o Facebook tem, ou que o YouTube tem, ou que os sites têm. Isto é a minha visão, defensora da televisão, talvez, mas não estou a dizer que não sou... Agora, a forma como eu vejo, matematicamente falando, acho que a audiometria, apesar de tudo, em televisão, é o mais fidedigno do que temos de forma de medir. Avanços tecnológicos existem, nós já podíamos ter e podemos ter uma forma de medição mais avançada, podemos. O que nós fazemos em Portugal está ao nível de outros países da Europa, portanto, não estamos mais atrás nem mais à frente. Isto é um... Está feito... São várias empresas, já mudámos, se não me engano, há três anos, vamos mudar novamente este ano, está neste momento em discussão o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer a partir de janeiro. Portanto, estamos no dia 2 de dezembro. Eu neste momento ainda não sei muito bem o que é que vai acontecer no dia 2 de janeiro. Agora, que é necessário a edição de audiências para que haja receita publicitária, é fundamental. As boxes que estão em nossas casas, obviamente, que esses dados, esses data, se tu fores Vodafone, se fores meu ou se fores nós, eles lá no computador dele têm esses dados todos. É normal, se pensarmos que isso não existe, existe. Agora, há uma questão que é a privacidade de cada um, primeiro ponto. Portanto, eles podem ter esses dados, mas não os podem partilhar porque são teus. Há dados que nós temos na audiometria que nessas boxes não existem, que é a box está em meu nome, em minha casa. Mas há outras pessoas a ver que televisão é minha casa, que não sou só eu. Portanto, eles têm dados sobre mim, têm todos os dados. Têm os dados de que idade é que eu tenho, onde é que eu trabalho, qual é a minha profissão, qual é o meu nível de escolaridade. Portanto, por aí eles podem fazer o meu perfil. O que é que eu vejo, a que horas é que eu vejo, quanto tempo é que vejo televisão, o que é que eu gravo, o que é que eu não gravo, se tenho Netflix, se não tenho, se vejo YouTube, se vejo outra coisa qualquer. Eles podem, têm esses dados todos, mas não têm os dados de todo o componente, de todo o agregado familiar. Ou se é o cão que está a ver. Mas podem ter, mas não acredito que seja muito difícil de conseguir arranjar um sistema para ter. Mas, neste momento, não está legislado. Não sei se é um caminho por aí. Há a questão do direito à nossa privacidade. Eu tenho que autorizar que esses dados sejam partilhados. e depois é preciso que todos os operadores cheguem a um consenso. Porque cada operador tem a sua forma de medir os dados. E as boxes comunicam diretamente para o operador de telecomunicações. Eu, em relação a isso, acho que há mais oferta e há mais situações onde comunicar. E acho que nunca tanto como hoje se comunicou. Portanto, não acho que seja numa crise. Acho que a área de crise é, em certos produtos e em certas marcas, haver menos dinheiro para o fazer. e, se calhar, não há tanto dinheiro como havia. Já houve os anos de dor da publicidade. Agora, se calhar, já não estamos nos anos de dor da publicidade. Mas, se calhar, a tecnologia veio ajudar a que, com meios técnicos mais eficazes e com pessoas mais formadas e também houve uma aprendizagem. Quando se começou a fazer publicidade há 30 anos ou há 40 anos, não havia tantas pessoas do cinema e da televisão e tanta experiência e cursos e etc. E agora há. Agora há mais pessoas formadas, há mais suporte tecnológico, há mais meios. Nunca se comunicou tanto como hoje. Se calhar o budget não é o mesmo. Temos que ser criativos e fazer render. Mas não acho que seja nenhum problema mesmo. O futuro é hoje e o futuro de hoje é o presente e amanhã pode ser mais. O que tu estás a falar, para mim, faz todo o sentido. E é perigoso. Obviamente que é perigoso. Começámos a conversa a falar da internet e de como é que eu tinha começado a ver com a internet. E toda a nossa conversa faz um bocadinho... internet é bom. Ou seja, a evolução tecnológica é boa. Mas o uso que nós fazemos dessa evolução tecnológica, destes meios pode ser perigoso. Obviamente. E, portanto, a democracia que nos deu e que nos dá a liberdade de escolha, liberdade de pensamento, liberdade de informação, liberdade de expressão. Podemos saber mais, conhecer mais e estar mais. E depois podemos ter o perigo de nos estarmos a expor demais e a dar demais os nossos dados. Obviamente que sim. Mas já não dá para voltar atrás. Eu sou a Catarina Gil que tenho este corpo. E, ao mesmo tempo, sou a Catarina Gil que já tenho os dados todos espalhados na internet, no mundo digital e o mundo físico. Se puder dizer assim, é o mesmo. A Catarina Gil é a mesma. Não há duas Catarina Gils. Não há a Catarina Gil do mundo digital e a Catarina Gil do mundo terrestre, do mundo físico. Não há. É a mesma pessoa. Agora, há pegadas que são deixadas, obviamente. As pessoas têm que ter consciência do que é que fazem. Acho que nós, pela nossa história e pela nossa cultura, temos medo. Temos medo de como é que os nossos dados são usados, como é que não são. E acho que a nova geração tem menos dados, tem menos medo da falta de privacidade. Nós todos os cliques que fazemos, que queremos tudo privado e não sei. E a nova geração partilha sem nenhum problema. Eu partilho a informação e tenho a plena consciência do que estou a dizer. A Catarina Gil do mundo digital é a mesma. Sou a mesma pessoa que está num sítio e no outro. A informação e os meus dados são usados? São. Há uns que eu sei, há outros que eu não sei. Mas eu parto do princípio que são todos usados. O que eu posso fazer? Nada, ter consciência e continuar a trabalhar e a lutar pela liberdade e que não seja uma democracia diferente. Ou que alguém pegue em dados e que os venda os dados. Neste momento nós já sabemos que o que tem um valor é o que tem mais valor. É outra indústria que vai crescer, por exemplo. Vai abrir aí ao lado outra fábrica que, em vez de ser sapatos ou em vez de ser milha, vai produzir dados, vender dados. Acho que nós vivemos nos últimos anos uma evolução tecnológica, social e cultural muito grande, gigante. E continuamos a viver. Ainda estamos a viver isso. Portanto, talvez abranda um bocadinho. Não sei. Agora estou eu no axómetro. Eu acho que vivemos um momento de grande explosão e grande evolução. Acho que podemos abrandar um bocadinho, nomeadamente a evolução tecnológica na nossa indústria. Acho que o que tu estás a falar de poderem ser máquinas a escrever notícias que podem ser máquinas... a editar, ou a filmar, ou a fazer trailers, que podem ser máquinas a fazer o planeamento de publicidade. Isto já é possível fazer no digital, pode vir a ser possível fazer na televisão. Tu basta dizeres que queres que este spot chegue à pessoa a perfil A, B e C, na televisão está o break X que tem estas pessoas. A questão é que o ser humano é muito mais complexo do que isso. E, portanto, continuam a ser preciso as pessoas para trabalhar essas máquinas. Eu considero que há uma evolução. Há uma evolução da indústria, desta e de outras. Há uma evolução tecnológica e há uma evolução da forma de trabalhar. A forma de nós trabalharmos vai mudar. Vai ser pior. Não acho que seja pior. Acho que é diferente. Acho que vamos fazer outros sapatos para mudar a palavra dos sapatos. 无 pyramidos. Ocupidade está alimentando. A forma de nósパطarmos do que o perdi a corretiva? A sensação do que é viva, a significa química e os perdi a corretiva.